Beleza pura! E essa mulherada bonita que você tá vendo aí, hein? Todas na porta do hotel da Seleção Brasileira! Eu estou no meio delas! Vieram me ver, né? Não! Vieram ver quem? O Neymar! Neymar, vocês acham que vão conseguir ver o Neymar? Com certeza, a gente já viu pela janela! Peraí, calma, você já viu pela janela? Ele abandou pra gente! E aí você se decepcionou, ele não é tão bonito assim? Ele é lindo! Ele é lindo, muito mais lindo! Vocês vieram de onde? Você, por exemplo, veio de onde? Centro, moro no centro! Mora pertinho, quem mora longe aqui? Eu moro... Ela é foragina, fugiu de casa! É, eu fugi da minha mãe, minha mãe não pode me ver! Gente do céu! Tua mãe não sabe que você tá aqui! Sabe, ela sabe, mas eu fugi de casa ontem da noite! Você mora onde? Quanto tempo daqui? Lá no Antônio de Carvalho! E o Neymar vem? Veio! Vocês tem cartaz também? Sim, bastante! Deixa eu ver, mas o Neymar vai casar com a Marquezine! Vai casar comigo! Como é que é? A gente é fã, a gente não quer casar com ele! A gente é fã de admirar o futebol! Você, ela quer casar! Se ele quiser casar comigo, eu caso! Quem quer casar com o Neymar aqui? Vamos separar o troço aqui! Quem quer casar com o Neymar, vem pra cá! Pra cá, quem quer casar com o Neymar? Quem quer casar? Eu caso! Quem quer casar? Não me tira! Essas... Desculpa! 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 Não se casaria com ele se ele quisesse casar com a gente! Mas o melhor que é, a gente continua sendo fã! Então deixa eu fazer uma pergunta! Vocês topariam todas ao mesmo tempo casando com o Neymar igual existe lá no mundo árabe? Eu não sei dividir! Eu não sei dividir! Eu não sei dividir! Então vamos pra terminar isso aqui! Como é que é a musiquinha que vocês estavam cantando aí? Eu sou Neymar Zete! Com muito orgulho! Eu quero ouvir! Com muito amor! Te amamos, Neymar!